Eu queria primeiro saudar o nosso vice-presidente da República, saudar o presidente da CNI, Robson Andrade, saudar aqui todos os ministros e autoridades presentes e saudar também todos os senhores empresários aqui presentes. Eu agradeço imensamente a oportunidade de dialogar aqui, mais uma vez, com a indústria brasileira. Nós sabemos que, nos últimos anos, o Brasil mudou e tem ainda muito caminho a percorrer para mudar e avançar. Agora, uma das marcas dessa mudança é termos resgatado a política industrial numa perspectiva estruturante, superando fortes preconceitos que, durante muito tempo, disseram que o Brasil não precisava de política industrial. Nossa experiência com a indústria naval, que renasceu com a decisão tomada em 2003 e permanentemente reiterada ao longo do tempo, de adotar uma política de conteúdo local para o segmento de petróleo e gás, mostrou toda a potencialidade da política de compras governamentais. E nós podemos e devemos fazer uma política em favor da indústria brasileira. Os números da indústria naval no país são muito eloquentes e mostram a importância da política industrial. Desde 2003, o contingente de trabalhadores cresceu mais de 10 vezes. Nós, hoje, temos em torno de 15 estaleiros. E a indústria naval vai contratar em torno de 100 bilhões de dólares até 2020. Eu inicio a minha fala com a indústria de petróleo e gás porque, sem sombra de dúvida, o pré-sal vai se constituir no mais importante fator individual de demanda por bens, serviços industriais, tecnologia e aprimoração da nossa capacidade de inovação. Mesmo com todas essas características, ainda hoje muitos acreditam no Brasil que a política industrial é um equívoco e que a indústria deve ser deixada ao sabor das flutuações do mercado. Em meu governo, nós tivemos e mantivemos um diálogo constante com a CNI. Não, obviamente, concordamos em tudo, mas traçamos os principais eixos da nossa política industrial com base nesse diálogo. E vamos continuar fazendo o embate técnico e o embate político sobre a legitimidade e a relevância para a competitividade da economia de ter uma política industrial. Um princípio ilumina desde sempre e é fundamento para essa política. Nós devemos baseá-la na busca sistemática de preço, prazo e qualidade, competitivos internacionalmente, num mundo que, sobretudo, globalizou de forma expressiva as cadeias de produção e comercialização. Então, é um imperativo essa nova forma de organizarmos. A pauta da nossa política industrial está construída em cima de alguns eixos. Primeiro eixo, medidas de forte desoneração de tributos. Segundo, crédito subsidiado ao investimento na indústria. Terceiro, incentivo à indústria por meio de compras governamentais, seja baseando em margens de preferência, seja baseando-nos em conteúdo local. Quarto, educação focada na formação técnica e também na formação científica de pesquisadores, assegurando, assim, que o trabalho no Brasil seja da maior qualidade, agregando valor e produzindo inovação. Aliás, a CNI tem uma grande contribuição. Nesse sentido, por conta do mês. Nesse sentido, tem uma grande contribuição. A recuperação do planejamento, a constituição de novos marcos regulatórios e a consequente retomada do investimento em infraestrutura a partir de 2007. Sexto, um Brasil sem burocracia, que deve ser o nosso grande desafio. Um Brasil sem burocracia, que deve ser o nosso grande desafio. Um Brasil sem burocracia, um Brasil na execução de projetos estruturantes, indo da concessão a PPPs e a outras inovações que nós temos de buscar e construir. Senhoras e senhores empresários, nós sabemos que desde 2008, e no caso aqui das repercussões no Brasil, de forma muito forte, em 2009, a partir de 2009, o mundo vivenciou uma das mais graves crises econômicas. Na crise, a gente tem de ter consciência que a indústria é sempre um dos setores que mais sofre, principalmente quando a crise começa nos países desenvolvidos. A retração dos mercados, das economias avançadas, gerou uma forte capacidade ociosa e, portanto, uma luta por colocação de bens de alto valor agregado nos mercados. Ao mesmo tempo que a queda da demanda desses mesmos países produziu uma forte contração no mercado internacional. Ao mesmo tempo, apesar do discurso não ser explícito ou não se reconhecer, medidas protecionistas dificultaram em muito as exportações da indústria. Nós vemos hoje sinais modestos de recuperação nas economias avançadas. Mas, talvez, seja ainda cedo para celebrar o fim da crise, que nós esperamos com ansiedade. e também para celebrar a recuperação do comércio internacional entre os países. Um exemplo do que está ocorrendo é a Alemanha, onde a produção industrial registra queda da atividade e recua nas exportações e importações. E olhe que a Alemanha tem um ganho de competitividade pela qualidade tecnológica do seu parque. Não surpreende que o índice de confiança dado os empresários alemães esteja em queda há sete meses consecutivos. Diante de uma situação global, me pergunto como teria sido se não tivéssemos adotado medidas anticíclicas e estímulos à produção e ao emprego no Brasil nos últimos anos, aliás, que têm sido recentemente criticados. Em que situação estaria a nossa indústria se, em meio a uma crise mundial de proporções muito graves, não houvéssemos produzido o maior volume de desonerações tributárias dos últimos anos, das últimas décadas, o maior volume de concessão de crédito por bancos públicos de toda a nossa história, implementado uma política de compras governamentais e buscado de forma sistemática formar cada vez mais técnicos em nosso país. É bom lembrar que não só nos protegemos da crise para aqueles que criticam toda esta política, como também preparamos a base para a retomada do crescimento. nós não desorganizamos a economia como se fazia no passado, não só recorrendo sistematicamente ao Fundo Monetário Internacional por três vezes, diante da crise da Ásia, da crise do México, mas também não, de maneira alguma, deixamos que a nossa economia tivesse um comprometimento grave por efeito da crise. Voltemos, então, aos eixos principais que sustentam a nossa política industrial. A desoneração da folha de pagamento para 56 setores produtivos até agora e tornada permanente, o que é importante porque dá previsibilidade e visão de longo prazo, contribuindo não só para manter e ampliar os níveis de emprego, mas também para reduzir o custo do trabalho no Brasil. A tributação sobre a maioria dos bens de capital que foi reduzida e foram zerados os prazos para aproveitamento dos créditos de piscofins. Nessa área, ainda temos muito a fazer. Reduzimos também, diante da crise como medida emergencial, o IPI para os automóveis, a linha branca para a linha branca, para os móveis e para os materiais de construção. Aprimoramos o Simples Nacional, que hoje beneficia quase 9 milhões de empreendedores individuais de micro e pequenas empresas. Trata-se de uma verdadeira reforma tributária para esse segmento empresarial majoritário em nosso país. Aliás, quero lembrar que foi neste mesmo plenário, durante a campanha presidencial de 2010, que eu assumi o compromisso, viu a FIFI, de criar a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. Hoje, quero convidar a todos para a sanção, no dia de 7 de agosto, da lei que promoveu uma das mais profundas revisões na Lei Geral de Micro e Pequena Empresa, inclusive, destacando-se a universalização do Simples e o fim da substituição tributária nesse setor. Outro eixo estratégico foi o crédito. O crédito, no meu governo, foi garantido à indústria em condições adequadas para a atividade produtiva. O governo federal emprestou, só pelo BNDES, mais de 500 bilhões para o setor produtivo. Sem dúvida, seria fundamental que o setor financeiro privado contribuísse mais com financiamento de longo prazo no Brasil, notadamente para a infraestrutura e também para a nossa indústria. Por isso, grande destaque merece o PSI, o Programa de Susentação do Investimento, que mobilizou 201 bilhões emprestados a juros subsidiados. vai estimular, sem sombra de dúvida, a exportação e vai ser regulado, obviamente, conforme a conjuntura. Completam nossa política de apoio às exportações, linhas de crédito, aperfeiçoamento também do seguro de crédito por meio da agência brasileira gestora de fundos garantidores e de garantias. A indústria de construção, por sua vez, teve uma forte expansão, tanto baseando-se nos programas de aceleração do crescimento em todas as áreas, como na concessão. Obras de petróleo, gás, energia elétrica, transmissão, rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, toda a nossa contribuição na área de investimento em saneamento, segurança hídrica, tudo isso contribuiu para gerar uma forte demanda pela construção civil pesada. Além de decisivos para superar os gargalos logísticos, eles criaram uma forte demanda nessa área. Aqui, neste segmento, nós temos, de fato, grandes desafios a enfrentar, sobretudo, a busca de novas institucionalidades, porque, por exemplo, na área de saneamento, é essencial uma PPP. E, muitas vezes, é essencial formas de organização da parceria pública e privada que nós ainda temos de elaborar, sempre desenvolvendo e querendo fazer atualizações maiores. Junto com o sistema brasileiro de poupança e empréstimo, eu não podia deixar de destacar o Minha Casa, Minha Vida, que, aliás, foi concebido junto com o setor da construção civil em que há uma relação direta de financiamento e participação das indústrias. Com isso, nós conseguimos, com essa forma mais célere, mais adequada aos desafios do setor privado, nós conseguimos, em cinco anos, contratar aquilo que a gente achava, quando iniciou, que só chegaria a 500 mil moradias. Nós fechamos esse ano contratando 3,7 milhões e casas, sendo que desses, hoje, já têm entregues 1,7 milhão e tem contratado já 1,7 milhão só para simplificar. Isso significa que falta 300, em torno de 300 a 350 mil moradias, o que o setor fará de forma bastante tranquila. Queria também destacar aqui o imenso desafio que foi qualificar nossos trabalhadores, fundamentalmente, inclusive, para reduzir e aumentar, para aumentar a produtividade, para reduzir custos e para estar à altura dos desafios de todos os setores, em especial na indústria. Eu estou falando do Pronatec, maior programa de formação técnica e profissional da história do Brasil. Ele vai atingir, em breve, a marca de 8 milhões de matrículas. É um programa gratuito, baseado numa parceria entre o governo federal e o Sistema S. Ele é também, portanto, de alta qualidade, é o que há de melhor na formação técnica no Brasil. Nele, o governo brasileiro investe 14 bilhões de reais. Lançado em 2011, eu queria destacar a parceria e a importância do Senai nesse programa. 40% das matrículas são oriundas do Senai. E aí, eu não tenho como deixar de parar, descontar meu tempo e cumprimentar o Robson Andrade pela parceria exitosa, extremamente exitosa, que nós tivemos aqui com a CNI, o Senai, no Sistema de Formação Técnica, que é o Pronatec. Nós, com ele, estamos aliando a necessidade de formar trabalhadores às demandas do setor produtivo. E essa parceria é importante destacar que ela envolve também a implantação tanto dos institutos Senais de Inovação quanto dos institutos Senais de Tecnologia, por meio de um financiamento com recursos do BNDES na ordem de um bilhão e meio de reais. Destaco ainda que nesse, que é bom lembrar que nós estávamos impedidos de investir em escolas técnicas, por lei, algo que foi alterado ainda no governo do presidente Lula e que permitiu no meu governo que nós tivéssemos um programa dessa magnitude. Para vocês terem uma ideia, até propusemos esse programa como um programa de Estado e até 2018 nós pretendemos chegar a 12 milhões de novos matriculados. Outro eixo importante é o eixo da inovação. Na inovação, nós fizemos o Inova Brasil que tem recursos na ordem de 39 bilhões de reais e já desembolsamos um valor perto de 20 bilhões de reais. Essas, todas essas iniciativas na área de inovação culminaram com as plataformas do conhecimento que vai ser o reconhecimento claro da importância no Brasil da pesquisa na área da ciência e da tecnologia se vincular fortemente aos interesses empresariais. Sem o que nós não construiremos a necessária inovação, o padrão de inovação que o nosso país requer. Senhoras e senhores, nós também tomamos medidas para minorar os impactos da crise sobre a indústria. Nossas medidas, elas têm caráter não só de curto prazo, mas de médio e longo prazo. Nós temos um amplo compromisso com a pauta da competitividade da indústria. Quem sempre defendeu abertamente e executou uma política industrial pode assumir o compromisso crível de fazer cada vez mais pela indústria brasileira. Quero destacar algumas medidas que julgo importantes. Nós daremos prioridade, como sempre demos, à agenda da reforma tributária. Nós tentaremos sempre uma reforma abrangente, mas iremos perseguir esta reforma, mesmo quando a conjuntura não for a mais favorável. Com ênfase na simplificação, na desburocratização e na não cumulatividade dos tributos. São esses três os princípios fundamentais. Nós temos consciência que urge a simplificação dos regimes do Piscofins, por exemplo. E nós sabemos da importância de conduzir a mudança na legislação nesse sentido. Lembro igualmente aos senhores que estão no Congresso a proposta de reforma do ICMS, que é igualmente urgente. nessa questão, não adianta prometer, há que dar os votos para que nós consigamos fazer essa reforma. Até porque todos vocês aqui sabem que ela esteve próxima da conclusão. Aprovamos a Resolução 13 de 2012, estabelecendo alíquota do ICMS para operações interestaduais de bens importados. Ademais, por meio do diálogo entre empresários e trabalhadores e o Congresso Nacional, queremos construir um marco regulatório do trabalho compatível com a economia do século XXI. Ele deve estar, sim, estruturado em torno da negociação coletiva. Estruturado também na normatização sem ônus desnecessário e a simplificação das leis das relações trabalhistas. E na utilização da terceirização de forma correta, contemplando a segurança jurídica, mas com uma condicionalidade forte, sem precarizar o trabalho. Os grandes investimentos em infraestrutura terão continuidade. Para isso, nós vamos melhorar cada vez mais o ambiente de negócios. Como eu disse antes, novas medidas institucionais, novos arcabouços institucionais, têm de ser adotados para segurar o investimento público e o privado. Para tanto, são fundamentais alguns pontos. O constante aprimoramento dos modelos de regulação que já tem mais de décadas. A promoção do mercado privado de crédito de longo prazo. o desenvolvimento de instrumentos de garantias para financiamento de grandes projetos, indo de todas as formas possíveis de Project Finance até as nossas próprias iniciativas. E o aperfeiçoamento do processo de licenciamento ambiental. Queria destacar que a aprovação dos royalties de petróleo e do Fundo Social do pré-sal vão permitir um salto histórico no que se refere à educação. Professores mais bem remunerados, escola em tempo integral, profissionais tecnicamente qualificados e maior capacidade de produzir conhecimento científico e tecnológico e, portanto, inovação. A educação é um dos caminhos fundamentais de aumento da competitividade do Brasil, de inclusão social e de democracia e cidadania. Nos próximos quatro anos, nós chegaremos, como vocês viram, a 20 milhões de brasileiros formados pelo Pronatec e 200 mil jovens formados pelo Ciência Sem Fronteira, estudando nas melhores universidades do mundo. Senhoras e senhores, nenhum país se transformou em uma nação desenvolvida sem modernizar seu aparelho de Estado, tornando-o eficiente e assegurando-lhe capacidade de gestão. O meu governo empreenderá cada vez mais ações que permitem enfrentar esse desafio. Daremos absoluta prioridade à reforma do Estado. É necessário simplificar processos, definir novos padrões e, assim, desburocratizar, simplificando a relação do Estado com o cidadão e as empresas. Um Brasil sem burocracia é uma necessidade para a competitividade sistêmica das empresas e para a produtividade interna em cada uma. Será um país, eu tenho certeza, muito mais empreendedor. Os cidadãos brasileiros também necessitam que o Estado utilize a tecnologia para integrar seus serviços e, por meio de um cadastro único, tratar os cidadãos como pessoas indivisíveis. Concentraremos esforços para avançar em acordos de comércio e de investimento com vários e diversos blocos econômicos sem preconceito. Vamos seguir trabalhando para aumentar a participação brasileira no comércio internacional, baseando o nosso, o foco em mercados tradicionais do Brasil, como Estados Unidos e a União Europeia e também nas economias da América do Sul, da América Latina e nas economias emergentes, a exemplo dos nossos parceiros do BRICS, com os quais assinamos recentemente um banco do porte, do banco dos BRICS e, sobretudo, destaco aqui um acordo contingente de reservas que é uma garantia em relação a todas as turbulências do mercado internacional e tem padrões próprios de desempenho. Aqueles que acreditam que o acordo contingente de reserva dos BRICS foi feito contra o Fundo Monetário devem se recordar que a presidente do FMI, Cristine Lagarde, encaminhou a mim, que sou presidente pro-têmpore dos BRICS nesse momento, uma proposta de parceria entre o acordo contingente de reserva dos BRICS e o Fundo Monetário Internacional. Qualquer, qualquer outra... Considerado... Não, você está agora, então você desconta. Eu estou falando com você, você está falando comigo, me dá três minutos que eu acabo. Nós estamos aqui em um debate, amigo. Você me dá... Eu tenho poucas coisas a falar, mas essenciais. Bom, é porque a minha situação é diferenciada. Eu tenho que dizer o que eu fiz. Não é só o que eu vou fazer, eu fiz e se eu fiz, eu quero dizer eu fiz, eu sou capaz de fazer. Vocês não se iludam, não, nós nos gostamos. Bom, então, eu queria dizer uma coisa para vocês e por isso que eu pedi esse tempo. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, com o Estado, com o governo, com os empresários, é que quando você tem de enfrentar um desafio ou uma crise, em qualquer atividade, como eu disse, e em especial na atividade econômica, a pior coisa a fazer é ficar pessimista. O pessimismo, portanto, ele tem o condão de ter consequências graves e na economia por dois motivos. Primeiro, nós sabemos qual é a influência das expectativas no mundo globalizado, onde fluxos econômicos, financeiros e as decisões de investir são extremamente sensíveis às expectativas. expectativas negativas e pessimistas bloqueiam as soluções, bloqueiam as realizações. O segundo motivo é a tentação de forçar a realização de profecias às mais negativas em períodos pré-eleitorais que têm essas expectativas fortes componentes políticos. As avaliações absurdamente negativas sobre a capacidade do Brasil de realizar a Copa exemplificam o que eu estou dizendo. Além da Copa, tivemos outros surtos de pessimismo que não se realizaram, como é o caso da tempestade perfeita que prometia nos conduzir a uma crise cambial de proporções avassaladoras, com uma expectativa similar ao que acontecia antes de 2003, diante de crises internacionais. Recorrer ao fundo monetário, desabar toda a estrutura do país. E uma outra afirmação era que o Brasil, feita do ano passado até há pouco tempo, ia passar por um racionamento de energia. Para vocês terem ideia, o último racionamento de energia teve o condão de tirar dois pontos do PIB em 2000 e 2001. Então, essas profecias extremamente pessimistas não se realizaram nem se realizarão. Não se realizaram no caso da tempestade perfeita, porque somos um país que hoje não tem 37 bilhões e 800 milhões de reais de reservas, como era o caso em 2002, por exemplo. Hoje, nós temos dez vezes mais 380 bilhões de reservas e temos um banco central ágil capaz de fazer toda uma política de swap. ao mesmo tempo, no caso da energia elétrica, em quatro anos, o meu governo investiu o equivalente ao que era investido em oito anos, quando acabou o mandato do presidente anterior, o presidente Lula. E duplicamos a rede de transmissão e, por isso, enfrentamos um nível de seca maior do que ocorreu em 2000 e 2001. Não vamos ter racionamento agora e não teremos no futuro. Essas profecias pessimistas criaram efeitos significativos nas expectativas econômicas em 2014. É por lembrar que fechamos o 2013 com uma das taxas de crescimento do PIB maior entre as pelo menos entre as sete principais economias do G20 nós tivemos, nós estávamos em torno de sexto ao sétimo lugar, com 2,5% de crescimento. Proponho que nós não nos deixemos arrastar por essas avaliações pessimistas, sem considerar o ambiente global e os fundamentos da economia brasileira, os fundamentos da economia brasileira. O Brasil tinha uma dívida líquida sobre o PIB quando acontecia tempestades perfeitas e racionamento de 60%. O Brasil tem hoje uma relação dívida líquida sobre o PIB de 34%. Temos o menor, a menor taxa de juros da história recente da República, mesmo com tudo que nós enfrentamos nos últimos tempos. Estamos construindo uma base sólida e eu queria terminar dizendo que vamos entrar no novo ciclo, que criamos as bases. Esse ciclo nós chamamos de competitividade produtiva e eu depois agradeço toda a indústria na minha fala final, Carlson. Primeiro, eu quero agradecer uma parceria que nós construímos. Parceria não implica que os parceiros tenham posições iguais. Parceria implica que os parceiros sejam capazes de cooperar, articular ações e executá-las. Eu quero agradecer o Robson Andrade a todos os executivos da CNI que muitas vezes nós levamos horas e horas discutindo, os incomodamos, mas acredito que várias coisas fizemos juntos sob a liderança da atual presidência da CNI do Robson Andrade. eu queria dizer que em tudo que nós fizemos parceria nós fomos exitosos e acho que a base a base da nossa relação tem de ser o diálogo. O governo estruturou os programas que tiveram consistência, que tiveram encaminhamento com base nesse diálogo produtivo. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, Minha Casa, Minha Vida. Segundo, Pronatec. Terceiro, todas as parcerias realizadas pela FINEP, pelo BNDES e toda a nossa visão de concessão que também foi construída em cima de um processo e do diálogo. Muitas vezes não tínhamos a mesma posição, mas quando nós encaminhamos soluções comuns, nós chegamos a um acordo. O que eu assumo aqui hoje? eu assumo esse processo de diálogo com as 42 compromissos que foram, aliás, 42 propostas. Eu assumo compromisso de discutir as 42 propostas encaminhadas para mim antes desse ato. e quero dizer que vou organizá-las nesses sete eixos que para nós são fundamentais porque eles representam um novo ciclo de desenvolvimento que nós, para o qual nós estamos construindo as bases, que é uma clara política de desoneração. Pode chamar reforma tributária e eu prefiro chamar de desoneração. Porque se a reforma tributária não ensejar o acordo, nós iremos por partes. O que nós temos clareza é que sem reduzir o custo tributário, sem torná-lo o mais próximo dos custos tributários dos países que concorrem conosco, nós não seremos competitivos. É muito clara a nossa visão e é simples, bem simples. Ocorre que junto com a questão do custo tributário vem a da robustez fiscal. Então, eu quero dizer também aqui que nós sempre oraremos a questão da desoneração com os dois focos que nós temos de dar a ela. Um, que é a redução do custo da indústria e o outro, que é a robustez fiscal do país. eu quero dizer que nós fizemos todo o processo de desoneração e nós achamos que ele não comprometeu a robustez fiscal como querem alguns, que dizem que nós não podíamos ter feito. Dois, nós assumimos um compromisso com a questão do crédito em condições similares ou, do ponto de vista do país, aquelas condições que viabilizam o investimento de médio e longo prazo. Então, subsidiar o crédito não é subsidiar o crédito, é garantir um crédito competitivo, é isso que nós assumimos. Nós assumimos uma política de compras governamentais que assegure as mesmas condições que vigem no resto do mundo, onde tem o Buy American, Buy França, enfim, em todos os países do mundo, nós assumimos uma política de compras. Achamos que retomar, renovar, modernizar cadeias produtivas muitas vezes passa por políticas de compras, tanto na margem de preferência quanto na de conteúdo local, bastante claras. E concordo com o Pastoriza que é uma das questões fundamentais fiscalizar, dado a simetria de informação que existe entre o governo e o empresário individual. Terceiro, eu assumo aqui também o nosso compromisso com a questão da educação. Quarto, nós continuaremos perseguindo investimentos em infraestrutura e agora é fundamental saber que nós daremos prioridade ao investimento em banda larga, conectividade e universalização da internet. Quinto, o Brasil sem burocracia. Nenhum país do mundo chegou a transformar-se numa ação, numa nação desenvolvida sem romper com as amarras do período do Estado anterior. Eu não estou falando aqui de Estado mínimo, não, eu não acredito, acho Estado mínimo uma loucura. o dia que me falarem sobre Estado mínimo, eu vou contar a história que eu sei sobre a NSA, que está criando um setor, é óbvio, é a NSA imensa com 39 mil empresas, mas é um setor que quem fomenta é o Estado americano e fomenta big data, grandes softwares, não é só do ponto de vista assim, conspirativo da espionagem, não, é como como criaram uma indústria, uma indústria da defesa, um complexo industrial militar da defesa, criaram um complexo industrial da informação, da mesma forma. Então, é uma ingenuidade supor que isso significa Estado mínimo, nem tão pouco Estado máximo, significa um Estado eficiente, um Estado com uma capacidade de gestão e de governança, que seja que dê a ele os instrumentos. Daí, porque eu concordo com vocês nas 42 propostas, que tem de colocar o CNDI junto com o nosso, lá, Câmara de Gestão, tem de criar um órgão perto da presidência, sim, concordo com vocês. E, por fim, eu só quero falar uma coisa, eu insisto muito no pessimismo, eu insisto no pessimismo, por quê? Se vocês olharem as condições que nós enfrentamos a crise agora, com as condições que nós enfrentamos a crise no passado, vocês vão ver várias coisas muito interessantes. Primeiro, nós enfrentamos a crise hoje com fundamentos sólidos no que se refere ao câmbio. Nós enfrentamos com a taxa de juros, tá, real, exante, pode olhar ex post também, a menor taxa de juros, exante e ex post, nos últimos, tem um ano, que é 2011, que ela dá uma levantada, mas 12, 13, 14, ela é uma das mais baixas do histórico, não tem nenhuma mais baixa do que elas, nenhuma. Além disso, nós enfrentamos esse processo com um conjunto de medidas para impedir que a crise significasse uma deterioração das relações sociais e, portanto, políticas do país. Não ter desemprego, ou seja, se eles desempregaram 60 milhões de pessoas de 2008 para cá, nós contratamos 11 milhões e meio de pessoas no Brasil. Nós enfrentamos a crise sem desempregar. Eu considero, e quero falar aqui sobre uma questão rapidinha, da energia, porque eu escutei a história do shale gas, então, eu quero só fazer uma vírgula, eu acho que é um fator de competição violento para os Estados Unidos apropriar-se do gás, do shale gas, do gas de xisto, a 4 dólares e um milhão de BTU. Concordo. Alto negócio. É como se eu apropriasse do preço do pré-sal a custos nacionais e não querendo cobrar o meu petróleo a preços internacionais. Porque, vamos fazer só uma quantinha rápida, quanto é que a Alemanha paga pelo shale gas, pelo gas? Paga 10 dólares o milhão de BTU. Quanto paga os Estados Unidos não chega a 4, para 3,97 ou 3,67? Uma coisa assim. A diferença disso é o fato que os Estados Unidos proíbem a exportação de shale gas, como proíbem a exportação de petróleo bruto. Eles apropriam o diferencial de competição para si mesmos. Nunca vi ninguém nos Estados Unidos uma opção de gente protesta, fala, etc. Há uma briga danada. Mas, até hoje, a única coisa que passou é que eles fizeram uma exportação, se eu não me engano, para o Japão. Agora, o preço praticado internamente não é o preço do mercado internacional de gás, porque o preço internacional de gás, me desculpem, não é 4 dólares o milhão de BTU, nunca foi. O preço do mercado internacional vai variar ali, dependendo. Se for contrato de longo prazo, pode até ser um pouco menor. Mas, na Ucrânia, pagam 13 dólares o milhão de BTU. Quatro para 13 dá sete. Quanto é que paga depois do furacão, aliás, quatro para 13 dá nove. Eu estou pensando no furacão, no furacão, não, furacão não, em Fukushima. Como é que chama? No Japão, o tsunami, desculpa, o tsunami. No Japão, a diferença, a diferença é aquela que eu disse. Por que a diferença é aquela que eu disse? Porque eles têm de ter uma outra fonte de energia. Então, vamos devagar com as relações entre o preço dos insumos aqui e os preços de lá fora. A gente, se fizer para fazer a mesma coisa, sabe o que a gente tem de fazer para fazer a mesma coisa? Também tomar as mesmas medidas. O que não é possível é comparar coisas que têm medidas diferentes. Aqui no Brasil, todo mundo quer indexar o preço do petróleo ao Brent ou ao WTI. Pergunta se eles indexam o preço do shale gas ao preço internacional, tanto no mercado asiático como no europeu. Não indexam, não. Então, eu só queria fazer essa observação porque o shale gas é considerado um dos maiores fatores de competitividade da indústria americana. Estou olhando aqui para o Gerdau e estou pensando assim, vai que você consiga fazer, ter 4 dólares por milhão de BTU no seu empreendimento nos Estados Unidos. Você tem 3,80. Então, é isso aí. Então, comparemos o comparável. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos